Eu aconselho a todos eles que trabalham com clientes, com agente autônomo. Uma coisa é ser agente autônomo, outra coisa é ser dono de corretora. O agente autônomo, ele vai dormir às seis horas da tarde, porque ele zerou a posição dele, informou tudo que é cliente. O dono de corretora não vai dormir, não. Porque tem fiscalização da CVM, Banco Central, tem muitos de trabalhos que eles não imaginavam que ia ter. E eles falam assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Isso é um conselho que eu estou dando para esses garotos, para esses rapazes, todos os agentes autônomos, que tem um monte. Ainda mais com a crise, nessa pandemia, apareceram um monte. E a CVM, com razão, está exigindo muito naquele custo de agente autônomo. Porque não é fácil.